Aqui, estão aqui os 6 adios. Como que funciona? Por exemplo, eu vou ligar todos. Estão todos funcionando. São todos semi-novos. Vou ligar todos. E aí? E aí? 1? Todos ligados. Vou deixar o volume mais ou menos alto. Todos ligadinhos. Aqui. Esse aqui eu vou deixar no canal 1. Esse canal 2. Esse canal 3. Esse canal 4. 5. E os 6. Vou falar aqui. Vou pegar esse aqui. Atenção. Atenção. Está vendo ali? Estou no canal. Primeiro estou no canal 1. Atenção. Agora eu vou para o 2. Atenção. Canal 2. Agora eu vou para o 3. Atenção. Olha lá saindo. Agora eu vou para o 4. Atenção. Atenção. Agora eu vou para o 5. Atenção. Agora o 6. Atenção. Todos funcionando muito bem. Só não tem os fones. Eu joguei fora. Sinceramente. Os fones que vieram com ele quando eu comprei. É uma porcaria. Deus o livre. Muito ruim os fones. Mas está em um precinho. É muito bom. Quase não usei. Eu comprei para fazer casamento. Para cada fotógrafo ter um radinho. Mas não tem necessidade. O próprio contato visual ali no evento. A gente já se entende. Não tem necessidade de radinho não. Comprei bem. Não tem necessidade de radinho. 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 Não tem necessidade de radinho.